Oi gente! E aí amantes da arte floral, pra quem gosta de arranjo, ó! Hoje eu vou ensinar a fazer essa belezura aqui, um buquê de noiva super clássico que você pode fazer, só comprar as flores, treinar, praticar e fazer super simples, tá? A gente usou aqui várias espécies de flores a título de exemplo, então você pode usar essas ou outras espécies, tá? Fica a seu critério. No vídeo você vai ver do início até o final várias dicas que eu vou dar em como trabalhar as flores e, enfim, variedade de materiais que você também pode utilizar nesse buquê pra fazer ele do início ao final. Então, fica ligado e vambora lá aprender! Bora então, pessoal! Mãos na massa! Todos preparados aí? Vamos lá, então! Primeiro eu vou apresentar um pouquinho das flores aqui pra vocês, ó! rosa, spray, hortências, essa aqui é a semente de eucalipto, aqui é a orquídea denphalens, aqui é a falenopsis, tá linda, mini falenopsis e a folha da camélia. E pra lá a gente tem ferramentas e acessórios pra acabamento, tá? Então vambora começar aqui, ó, nossa brincadeira, né? Bom, primeiro a gente começa com algumas flores, a ideia é a gente pegar um pouco de cada flor e fazer o início do buquê. Os primeiros talos a gente começa com eles, eles vão ficar meio que em paralelo assim, tá vendo? Ó, e aí depois eles vão se abrindo em espiral. Quando a gente fala em espiral, eu já expliquei isso num outro vídeo, é uma técnica universal de confecção de buquês de mão, que é o que eu tô fazendo aqui. Neste caso, esse buquê de mão é um buquê de noiva. Poderia ser um buquê pra você dar de presente, tranquilamente, né? O espiral basicamente é o seguinte, é muito simples. Todos os talos de flores, eles têm que ir pro mesmo sentido. Nesse caso, eu tô colocando da esquerda pra direita. Então, é muito simples, né? Todos os talos no mesmo sentido. Se eu coloco o talo desse lado esquerda pra direita, eu tô fazendo certo. Se eu tô indo ao contrário, da direita pra esquerda, ó, tá errado, tá? Eu vou formar uma cruz aqui, ó. Isso depois atrapalha a nossa mecânica, tá? A hortência, nesse caso aqui, no buquê de noiva, ela é uma flor que ela ajuda a estruturar o nosso buquê. Então, ela ajuda a sustentar as outras flores. Ela ajuda a dar volume no nosso buquê. É um buquê um pouco mais arredondado. Então, a gente tem essa distribuição de flores. E, automaticamente, à medida que a gente vai crescendo, o buquê, ele vai assumindo uma forma, né? Aí vai do seu gosto, né? Eu, particularmente, eu gosto de ter algumas saídas no buquê. Eu acho que dá mais leveza, tá? É... Tem algumas flores, tá vendo, ó? Que saltam, alguns talos que saltam, né? Do buquê. Vocês percebem que, a todo momento, eu tô girando o buquê? Isso aqui não é à toa, viu? Esse giro que a gente dá no buquê é pra poder o buquê ficar com formato redondo. Todas as flores, elas vão sendo distribuídas de forma mais regular em volta do buquê, tá vendo, ó? Olha a delicadeza dessa orquídea, linda, né? Então, olha só, a gente tem já todas as espécies de flores colocadas e aí a gente entra numa sequência de repetição pra poder criar esse volume. Super clássico, né, gente? O branco. Você vai olhar as fotos aí do seu casamento daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não vai sair de moda. Pra quem não me segue nas redes sociais, acompanha aí a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube. Vou colocar aqui o o link pra vocês poderem acompanhar. Olha aí. Que lindo que tá ficando o nosso buquê, tá vendo? E os talos, olha que bacana. Eles vão ficando com esse formato em V, ó. Tá vendo? O mais importante aqui é você aprender a mecânica a construção do buquê. E aí, lógico, você vai pegar pra fazer o buquê, às vezes você vai ter um pouco de dificuldade com o peso da flor, com o movimento da flor. Isso aí é prática, né? Isso aí não é segredo. É prática mesmo. Dia a dia. E aí, se você vai se aventurar a fazer o seu próprio buquê de noiva, se você é noiva e quer fazer, né? É uma excelente ideia. Vai que você gosta e resolve trabalhar com isso, né? Então, é uma oportunidade até. Mas eu recomendo que se for fazer isso, treine antes. Agora a gente vai entrar com um pouquinho de semente. Isso aqui é só pra dar um toque mesmo. Não é um elemento obrigatório, vai do gosto. E, aliás, assim, se você for fazer, não precisa ser necessariamente essas flores. Podem ser outras, né? O legal é que você tem esses elementos, ó, que saltem do buquê, né? Isso ajuda bastante. Agora, a ideia é cobrir esses talos aqui que estão embaixo do buquê e dar um acabamento melhor com a camélia. Eu gosto muito do brilho dessa folha. Eu acho que ela é muito bonita e combina com a essência mais clássica e elegante desse buquê. E aí, conforme você vai agregando materiais, ele vai ficando um pouco mais pesado na sua mão. Isso é normal, né? Pessoal, esse aqui é fita isolante. Você pode usar essa abraçadeira de plástico. Tem muita gente que usa. Eu gosto muito de usar a fita isolante porque ela não cria nenhum relevo, nenhum caroço, sabe? Quando você usa aquela abraçadeira de plástico, ela é muito prática, mas ela acaba que incomoda, né? A não ser que você use a abraçadeira para fazer uma amarração inicial e aí depois você pode remover a abraçadeira e substituir por uma fita. Aí, é viável. não é viável é que ela fique no buquê. Isso não é legal. Bom, ó, eu não vou querer colocar um pé muito grande. Então, a gente já vai cortar aqui. Bom, nesse caso, eu estou fazendo o corte do pé do buquê reto. Não é exatamente um corte recomendado para você fazer conservação de flores. pessoal, antes de colocar aqui a fita para acabamento, eu gosto de colocar essa fita verde que é uma fita de papel. Ela tem um pouco de resíduo de cola na fita que dá uma certa aderência. essa fita aqui ela é muito boa. Tem um truquezinho. Ela estica um pouco, está vendo? Ela estica. Então, quando ela estica, aí é a hora de você fixar na superfície que você quer que ela fique. se você não fizer isso com esse movimento aqui da mão ela acaba esticando e soltando. Então, você precisa colocar ela no buquê ou na superfície que você quer fazer esse revestimento de forma a colocar ela já esticada. Tá? Isso melhora a fixação da fita na superfície que você for usar. Então, tá aí, ó. Bora colocar a fita agora. O acabamento do pé ele é super opcional. Assim, o tipo do material que você usa, né? Eu já fiz com com renda gripira, eu já fiz com fita de cetim que é essa, já fiz com fita de gorgurão, aí dependendo do estilo até a gente gravou recentemente um outro vídeo pra um buquê do casamento no campo em que a gente usou a ráfia que aí fazia sentido pra aquela proposta, né? a dificuldade aqui agora é conseguir que esse alfinete entre porque tem muitos talos, tem arame aqui também, então às vezes se torna um pouco difícil. Bom, tá colocado aqui, eu não mostrei pra vocês, eu viro a ponta da fita pra justamente não ficar desfiando, tá? agora aqui girar a fita vamos lá e aí ó, vai girando e vai apertando ó, girando e vai apertando essa fita tem que ficar bem bem justa pra ela não soltar também e aí essa fita floral ela ajuda demais nesse momento aqui, ó e a espessura da fita, Léo, como é que faz? aqui eu tô usando, ó uma fita de 3 centímetros eu acho mais fácil pra fazer esse trabalho aqui se você não tiver pode usar uma fita mais larga pode 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 usar uma fita mais fina pode também mas quanto mais fino mais difícil é viu? acho que essa medida aqui é muito boa então aqui a gente já finalizou pode usar cola quente? pode é uma coisa que às vezes facilita aqui na hora de finalizar e de começar mas o alfinete também resolve então simplifica, né? ó e só cola quente pode? eu não recomendo tá pronto nosso buquê de noiva gostaram? agora ó vamos fazer um paste mágica aqui e vamos limpar a nossa mesa de trabalho pronto minha gente tá limpa a nossa mesa a gente aqui é muito rápido nosso buquê de noiva ó tá aqui tá pronto muito rico muitas texturas é com um certo movimento mas mantendo uma forma arredondada um pouco mais solto tá? é um buquê de noiva super clássico fácil de você carregar e aí espero que você tenha gostado dessa aula de hoje e se você gostou comenta aqui embaixo eu quero saber a sua opinião se você tiver dúvida pode perguntar a gente procura responder a todos os comentários todas as mensagens que chegam pra gente tá? a gente quer muito saber o seu feedback se você tá gostando desse tipo de conteúdo e se você tem sugestões também sugestões de assuntos de coisas que você quer saber que você tem curiosidade pode colocar que a gente vai ficar super feliz em ouvir em saber o que você quer entender mais tá bom? então é isso aí gente fica ligado e por hoje é só muito obrigado